Por que os provedores têm tanta dificuldade de migrar para a IPv6? Inicialmente o problema era quase aquela questão do ovo e da galinha, não tinha conteúdo em IPv6, então o provedor de internet, se não tem conteúdo, eu não vou colocar. E o provedor de conteúdo não colocava IPv6 nos seus sites e seus serviços, porque ninguém ia chegar a ver IPv6. Hoje, depois do lançamento mundial do IPv6, porque em 6 de junho de 2012, principalmente os conteúdos foram atrás disso e os provedores de acesso estão indo também. E algumas questões ainda de equipamentos, que existe uma preocupação de não terem completamente suporte, ou então de não terem funcionalidades, mas hoje é mais uma questão de planejamento, acertar o momento correto e como você fazer isso na sua rede. Então, por exemplo, uma das questões era treinamento, de como é que eu me adapto, como é que eu adapto a minha rede para suportar IPv6, o que a gente vai ter que fazer. Aqui no Brasil, o IPv6 BLT é justamente a finalidade, a gente já treinou mais de 3 mil funcionários, 3 mil pessoas na área, para ter o conhecimento de como colocar IPv6, as diferenças IPv6 para IPv4. E a gente está lembrando que está no crescimento constante do IPv6 e há mais uma questão de deixar as coisas aconteceram. Aquela inercia inicial já foi vencida e com os grandes conteúdos de IPv6 já disponíveis. E alguns deles já pensando em como que eles vão desligar IPv4, eu acho que esse processo vai ser acelerado. Pensando nisso, o provedor que não migrar para IPv6 vai acabar saindo perdendo, porque o cliente dele não vai ter acesso ao conteúdo. Como equacionar tudo isso, tendo em vista também o custo que ele precisa para fazer essa migração? Bom, uma coisa que o IPv6 considerava é um prazo de transição de mais de 10 anos. Usando que um equipamento tenha uma vida de 5 anos, alguém que já está ouvindo isso há algum tempo já consegue qualizar uma próxima atual de equipamentos para garantir que sua rede vai palatinamente suportar IPv6. Num determinado momento que o pranço suporte um grande conteúdo, Facebook, Google, alguém decidisse desligar o IPv4. Se o provedor não tivesse IPv6, provavelmente o negócio dele já era. Não devia ter condição de manter esse negócio, restringindo o acesso dele e dos clientes para um grande conteúdo. Então, o ponto é, nesse momento, você tem que colocar os dois para funcionar ao mesmo tempo. Mas você tem que ter como meta o momento de desligar o IPv4. Então, o IPv4 hoje, você tem que esprender, ele é legado, é um protocolo legado. Você só vai utilizar, porque ainda tem algumas coisas que precisam. Mas você tem que estar em mente que o seu foco é que a sua rede só é IPv6.